Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil. Tamo aqui com a nossa convidada mega especial, Cat Antunes. Bom demais! Beleza, e você? Beleza! Muito obrigado, viu, por aceitar o convite, participar com a gente aqui. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui. Fico feliz. Não foi fácil, viu? Não foi fácil. Tinha dificuldade danada poder marcar com ela. Por coincidência, ela veio participar de um treinamento em Belo Horizonte. Sim. Aí eu aproveitei, né, que ela tava aqui. Olha aí, beleza? Vamos gravar? Bora! Ela, bora! Pra quem não conhece, a Cat trabalha com o Mark Digital. Em um ano e quatro meses, ela ganhou dois milhões de reais. Vai contar aqui a história dela, como que ela mudou de vida, como que ela faz isso, como funciona tudo e por aí vai. Mas antes da gente entrar nesse assunto, tá? Eu te peço, viu, fazendo favor, pra você que não é inscrito no canal ainda, viu? Pra você se inscrever. Por quê? O YouTube vai entender que isso aqui é um conteúdo legal e vai recomendar pra mais e mais pessoas. Então, por favor, inscreva-se. Eu vou esperar. Tomo uma geladinha pra você se inscrever, beleza? É isso aí. Tamo junto. Se você se inscreveu, tô muito feliz com a sua atitude. E também pra dar os parabéns aí pra todo mundo do canal. Mês passado, mais de cinco milhões de views no TikTok. E por aí vai. Brigadão. Bora, né? Bora. Entendeu o que você faz na vida, né, Cat? É. Marketing digital, né? Marketing digital. Mas em que área do marketing digital que você trabalha, Cat? Eu, hoje em dia, sou produtora digital. Eu ensino as pessoas a iniciarem no mercado digital, né? Com e-book? Com o curso meu. Eu tenho um treinamento meu, onde eu ensino as pessoas que, tipo, ah, eu nem conheço sobre esse mercado. Não sei como que funciona, o que foi que aconteceu comigo. Quando eu entrei, eu comecei do zero. Não sabia nada sobre o mercado digital. Nunca nem tinha visto. Na verdade, eu já tinha visto algo sobre, tipo, ah, as plataformas. Só que, né, eu era outra vida, não fui a fundo. E daí foi quando eu iniciei do zero e conheci... Lançou seu treinamento já? Não. Iniciei do zero, como afiliada, né? Como afiliada, eu fiz aí quase um milhão, só como afiliada. E depois eu lancei, faz quatro meses só que eu lancei meu treinamento. Daí foi que foi. Mas em quatro meses, você jogou quantos milhões já? Uns, uns. É, porque isso foi lá de nove, quatro meses aí. Foi dinheiro, hein? Foi, foi bastante. Mas antes você... Antes de eu iniciar, no mercado? Tá estourada assim, famosa. Mais de quantos mil seguidores? Mais de 190 mil seguidores. 175. Mil seguidores no Instagram. Reconhecida no meio do marketing, tá? Porque hoje no mercado digital, praticamente todo mundo conhece a história da Cat. Tem assessoria aí do... Grandes players no mercado cuidando hoje. Tem. Legal, muito bacana isso, né? É, a minha vida, ela se transformou de uma forma que... Hoje mesmo perguntaram pra mim na minha caixinha, né? Falaram assim, você imaginou que um dia você viveria isso? Falei assim, tipo, eu sabia que algum dia ia ser alguma coisa na vida, mas não imaginei que seria tudo isso. Eu iniciei no mercado digital, né? Como todo mundo, ah, vou ganhar um mil reais ali extra. E foi crescendo assim, ó. E eu sei que é só o começo, entendeu? Tá só no começo, né? Só o começo. Mas antes de você trabalhar com marca de afiliado, fazer isso... O que é que você faz da vida? Você mora onde? Você mora em barra, cidade, filho, cachorro, peliquito? Conta pra gente aqui. Eu moro no Paraná, no interior do Paraná. Tenho uma filhinha de dois aninhos, bem sapequinha, inclusive. Essa vai ser empreendedora, viu? Já tá no DNA. Já tá no DNA. E eu iniciei no mercado digital, né? Por conta da pandemia. Eu sou psicóloga também. Nossa, você é psicóloga também, velho? Também. Sou psicóloga, mas não atuo na profissão. Eu era psicóloga organizacional. Só que, né, fazia... Saí da faculdade, falei, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque logo eu engravidei. No final da faculdade, eu já tinha engravidado, né? Mas eu engravidei porque quis, né? Eu quis engravidar, né? E daí, eu iniciei no mercado por conta da pandemia. E eu tinha uma empresinha intermediadora de estagiários na época. Que o meu padrinho, como eu estava em casa, ele falou assim... E ele é político. E daí, eu ajudava ele na política. Fazia todos os paranauê dele lá da política. E ele sabia. Ele viu o potencial em mim e falou assim... Eu vou te ajudar. Daí ele falou assim... Vou abrir uma empresa pra você, que era intermediadora de estagiários. Ele falou assim... E com ela, você vai tentar crescer. E eu fui sozinha. Olha o trampo que eu fazia. Eu ia nas empresas, porta a porta. Oferecia estagiário pras empresas, né? Ia lá, conversava. Falava que eu era psicóloga e tudo mais. Que era da empresa, tudo tal, tal, tal. E daí, eu oferecia estagiários. Se eles falassem assim... Não, eu quero um estagiário. Aí, eu ia nos colégios ou nas faculdades pra escolher aquele perfil. Marcava umas 30 entrevistas com as pessoas. E fazia a entrevista e depois mandava pro... Nossa, era... Não, dá só pra dizer que a gente queria. Fazia tudo sozinha. É, fazia tudo sozinha. Mas eu pensava assim... Meu, daqui uns dois anos daqui, eu vou estar pelo menos ganhando uns 10 mil. Eu tava confiante. E eu tinha 6 estagiários só na época. E era bem pouco. Eu ganhava, tipo, 100 reais de comissão de cada estagiário. Mas eu tava confiante. Falei, não, isso daqui vai ser o que vai me ajudar, né? E daí, veio a pandemia. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, né? Quando eu tive que dispensar os estagiários. Eu liguei pra minha mãe e falei... Mãe, e agora, né? Pô, pra mim era aquilo ali que ia mudar a minha vida. Mas eu sabia que, de alguma forma, eu ia ter que fazer alguma coisa, né? E daí, minha mãe falou assim... Ai, pensa nas pessoas. Ela falou assim... Você está iniciando. Pensa nas pessoas que estão perdendo emprego. Nos grandes empresários. Que vão ter que, né? Vai ter que remanejar tudo. Lá, então tá bom. E daí, um certo dia, uma conhecida postou na internet que estava ganhando dinheiro com o mercado digital. Eu falei assim, tá. Acompanhei ela, perguntei pra ela como que era. Ela mandou um texto, nada a ver. Eu falei, ah, vou continuar acompanhando. E vi que, na primeira semana, ela fez 2.500 reais. Eu falei, meu, se ela consegue, por que que eu não posso? É, porque você estava aí visitando, assim, fazendo 50 entrevistas pra ganhar 100 contos. É, então. Eu falei, se ela consegue, por que que eu não posso, né? Eu falei assim... Coloquei como meta. Eu falei assim, vou iniciar e vou fazer 2.500 reais também. E fiz, na primeira semana. Fiz mais de 13.300 reais no primeiro mês. Tudo orgânico. Você já fechou a outra empresa. Você já fechou a outra empresa. Fechou, não. Ah, aí a outra empresa. Mas teve um... Lá no começo, eu fiquei, e agora, né? Que que eu vou fazer com essa empresa? E se voltar a tudo, né? Porque era um... A gente... Eu criei um laço ali com aquela empresa, né? Você falou assim, ah, não vai rolar, né? Abandonei a empresa, psicologia, tudo. Eu falei, sei o quê. Eu vou ficar aqui mesmo. Porque a minha mentalidade já mudou. Quando eu iniciei, eu fiz 13.000 o primeiro mês. 13... Era 13.000 reais. Eu entrei pra... Não falei assim, não, né? Um mil extra ali já tá bom, né? Aí o segundo mês, aí foi o primeiro mês. Eu fiquei tão ansiosa pro segundo mês. Porque virou um mês e zerou, né? Aquela continha ali. Tipo assim... Porque ele zera. Na plataforma, ele zera pra daí ter o próximo resultado. Só que embaixo, fica o seu saldo total. E daí, né? Eu peguei e falei assim, e agora, né? Será que eu vou conseguir? Eu passei mal. Eu falei, será que eu vou conseguir fazer de novo o que eu fiz? Porque, tipo, eu trabalhava, eu falava com um a um. Um a um com as pessoas. Tipo assim, tinha você, eu ia saber da sua história pra poder te dar um produto. Entendeu? O que você estava precisando. E daí, no segundo mês, eu fiz 19.000. Ah, ali eu falei, eu vou ficar milionária. Sério. Daí eu falei, não, eu vou ficar milionária. Ano que vem eu faço um milhão. Você colocou de meta já? Mas era muito engraçado, porque eu não sei se vocês acreditam em lei da atração. Mas eu pratico muito. E quando eu entrei, né? Todos os dias eu falava, eu quero, eu posso, eu consigo. Se os outros conseguiram, eu vou fazer também. Então, é. E eu colocava a meta do dia. Tipo assim, hoje eu vou fazer uma venda. Hoje eu vou fazer duas vendas. Hoje eu vou fazer três. Daí teve um dia que eu falei assim, hoje eu vou fazer dez. E fiz. Colocou meta, visualizou. Visualizei. Você tinha um quadro sonho já? Um quadro sonho, alguma coisa assim? Não, não tinha. Na verdade, era tudo na minha cabeça mesmo. Tipo, eu vou conseguir, eu vou fazer. E ia, na doideira. Com o neném ali, chorando. Neném pequeno, nenenzinha, né? Mas eu falei, eu vou dar conta disso aqui. Fui atrás e botou meta. É, e fui crescendo. Aí, conforme fui crescendo, né? A visibilidade e tudo mais. E depois eu passei a investir. Porque quanto mais a gente investe, mais dinheiro a gente ganha, né? Mas eu não tinha essa mentalidade. Eu, em quatro meses, eu tinha feito 65 mil reais. Organicamente. Só pelo Instagram? Tudo pelo Instagram. E o meu Instagram, eu comecei do zero. Esse de 170 mil seguidores, eu comecei ele do zero. O que que eu... Eu tinha um Instagram normal, como todo mundo tem, né? Mas eu nunca aparecia. Era um Instagram que tava lá. Tinha 1.200 seguidores. Foi, tipo assim, foi tão aleatório. Que eu tinha 1.200 seguidores. As pessoas, elas me seguiam, mas, tipo, não era engajada ali comigo. Eu não apareci e tudo mais. Até para eu começar a aparecer no meu Instagram, demorou. No outro que eu criei. Porque eu tinha uma vergonha ali. E a gente tem, né? Tipo, ah, eu vou aparecer os primeiros vídeos que a gente grava. É tão estranho, né? Você volta lá e fala assim... Nossa! Gente, quem que é essa pessoa? Eu olho para os meus primeiros podcasts, até vergonha. É, é pior. Daí, eu comecei a aparecer mais. Porque eles me cobravam. Começaram a falar, ah, você tem que aparecer mais. Tem que aparecer mais. E daí, o que que eu fazia? Eu postava naquele perfilzinho, né? Eu iniciei no mercado pensando assim... Eu quero ir para a área de desenvolvimento pessoal. Sou psicólogo, gosto muito da área de desenvolvimento pessoal. E eu quero isso. Mas, eu falei assim, vou vender um curso aqui primeiro, para ver o que que vai rolar. E eu vendi um e postei sobre aquele curso que eu vendi. E ao mesmo tempo, eu estava fazendo outro curso, aprendendo como que eram as vendas online, né? E daí, eu peguei e falei assim, tá, vou vender um curso aqui. Só que daí, as pessoas começaram a me chamar tanto que eu fiquei. O desenvolvimento pessoal ficou para trás, entendeu? Vou focar no mundo. Eu falei assim, ah, vou focar nesse daqui. Se está dando certo, era algo que eu gostei, né? E eu falava assim, eu sou psicólogo organizacional. Aqui, eu ajudo as pessoas e ainda tem a minha própria organização. Então, tipo, casou uma coisa com a outra. Falei assim, ah, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí, dali, só... E dali foi. Daí, o que que eu fiz? Eu pegava um perfil, né? Postava no meu perfil pessoal lá e ia para o outro. Aí, os outros falavam assim, mas como que você cresceu tanto o perfil? Porque eu tinha resultados e eu marcava alguns players grandes no mercado. E eles começaram a repostar. O que que eu fazia? Igual, tinha lá um player grande no mercado. E eu postava resultado e, de alguma forma, eu falava que aquele resultado, aquela pessoa me ajudou, entendeu? Ah, tá. E o pessoal próprio te divulgava dos afiliados deles, né? E daí, eles me repostavam. E com isso, eu ganhava seguidores. E mais pessoas querendo. Chegou num ponto que o meu maior público, na época, eram pessoas que já eram do mercado. Porque o que que eu fazia? Além de eu vender o treinamento ali para a pessoa, eu fazia um acompanhamento especializado para cada pessoa. Então, eu tinha um diferencial. Eu não sei como que eu dava conta. Eu não sei. Mas eu dava um jeito. Então, daí, com isso, foi crescendo o meu perfil, crescendo, crescendo. E daí, as pessoas foram me convidando para fazer live. Como eu tinha um resultado meio que fora da curva, porque não era uma coisa normal, né? Das pessoas fazerem tanto resultado, assim, organicamente. Mas 60 e poucos mil em todo tempo é muito dinheiro, né? Não, não. Tá na minha cabeça. Eu fiquei... Eu tinha certeza que ia fazer milhão. Falei, meu, meu milhão tá ali, ó, na porta. Eu vou buscar ele, entendeu? E daí, as pessoas começaram a me chamar para fazer live. E com isso, eu fui ganhando mais seguidores, mais seguidores. E tamo aí. Tá, mas você falou dessa parte. Eu queria voltar lá atrás. Você já era rica já? Você veio de família rica? Você tinha dinheiro? Não. Dinheiro sobrando? Como é que era a sua vida antes? A minha vida antes, eu não tinha... Gente, não. Minha vida antes era bem... Eu era uma pessoa comum, né? Fui criada com meu pai, com minha mãe. Minha mãe, ela é a CS. Agora, ela tá trabalhando comigo. Eu tirei ela do serviço para ela trabalhar para mim, né? Trabalhar, cuidar de mim, né? Que bom você falar com a sua mãe. Sim, sim. Então, a minha mãe, ela era a CS, que é a gente comunitária de saúde. Ela era concursada. E meu pai era caminhoneiro, né? Hoje em dia, ele também tá lá em casa, tipo, de boa. Ah, tá trabalhando com você também, né? Não, mas ele falou que um dia ele vai virar meu segurança. Ele fala assim pra mim que eu vou crescer muito, que ele vai ter que ser meu segurança. Mas você vê o tamanho dele, tipo, ele é do meu tamanho, mas tá tudo certo. Um dia vai ter meu segurança. Ele fala, não, você tá precisando de um segurança, viu? Eu racho o bico. Daí, a família é simples, normal. Eu sempre fui, tipo assim, eu nunca tive nada. Porque você já entrou contando os resultados, contando tudo. Quando eu comecei, eu entendi, pronto. Já veio, já tinha dinheiro sobrando. Não. Tanto que pra eu adquirir o treinamento, meu primeiro treinamento, eu tive que pegar um cartão emprestado de uma pessoa, porque eu não tinha dinheiro. Tipo, eu simplesmente não tinha dinheiro, né? Como todo mundo faz, né? Pega emprestado. Pega emprestado. Teve alunos que venderam coisas, né? Tipo, que não usavam mais, tudo. Pra poder mesmo iniciar nesse mercado, né? Então, definitivamente, você veio do absoluto zero. Absoluto zero, sim. E continua crescendo, então. Só que eu sempre fui uma pessoa, igual, meus 15 anos, eu já trabalhava. Como menor aprendiz, né? Mas eu sempre fui atrás. Daí, nos meus 18 anos, faculdade, eu que fui atrás, né? Aí, ah, meu primeiro carro, eu que fui atrás. Então, sempre, nunca tive, tipo... Você sempre foi essa mulher, então, que corre atrás, vai pra cima, não para, não aumenta, o tempo todo, né? É inquieta, né? Eu sou super. Mas? Voltando a falar do engajamento, do que aconteceu. Qual foi o seu diferencial? Pra você ter, conseguir estante seguidor, crescer tão rápido. Porque eu vi que muita gente começa, né? E compra o curso e não... É, mas tem gente que começa, compra o curso e nem assiste, né? Eu falo que, se a pessoa iniciou no mercado, se ela não desiste, em algum momento ela vai ter resultado. Não tem como. São vendas online. Enquanto as pessoas tiverem dores, elas vão estar comprando produtos online. E a gente vê que, com a pandemia, passou, tipo assim, as pessoas passaram a comprar mais cursos. Entendeu? Tava em casa, né? Sim. Querendo ganhar algo extra. Não, mas, tipo assim, cursos igual, curso de como fazer panetone, curso de como vender bolo em pote, entendeu? De inglês, bom bolo. De inglês, curso de inglês, curso de... Eu comprei um que eu tava atingada. Igual eu, quando eu engravidei. O que eu fiz? Comprei um curso de maternidade, né? Então, daí, é... Daí as pessoas compram os cursos. E daí, eu passei a investir. Pra eu ter essa mentalidade de investimento, foi difícil. Porque eu já tinha feito 60 mil reais, né? Só que, como eu sempre fui uma pessoa... Não sou uma pessoa mão de vaca, mas sempre, tipo, na linha ali, né? Como qualquer pessoa que trabalha pra pagar as contas e mal sobra. Então, eu ficava assim, esses 60 mil reais, eu não posso gastar ele. Eu não tinha mentalidade de investimento. Só que daí, eu pensava assim, mas eu estou aqui aprendendo, estudando que se eu investir, eu vou ganhar muito mais. Falei assim, então, tá na hora de começar a investir. Aí, comecei a investir, tipo, em conhecimentos. Comecei a investir em networking. Muito. Porque, tipo, o networking me ajudou demais. Porque daí, eu fui me conectando com pessoas. Eu tenho uma facilidade pra fazer amizade com as pessoas. Então, eu fui me conectando com pessoas que, tipo assim, me deram super atalhos. E pra você, se você quer ter um networking com alguém, o jeito mais fácil é você comprar um produto dela. Alguma coisa que vai agregar e você ter resultado com ela. Porque ela vai chegar em você. Porque é a mesma coisa que acontece comigo. Quando eu vejo que tem alunos que têm potencial, eu chego nele pra poder ajudar ele a alavancar mais ainda, né? Então, com isso, o que aconteceu? Eu passei a investir em influenciadores digitais, né? Não, o segredo tá aí, influenciadores digitais. Sim, que é a gente usa a autoridade de um influenciador digital pra divulgar a gente. O que que acontece? As pessoas confiam. Se você segue um influenciador, você vai confiar nele, no que ele está divulgando. Só que eu demorei muito, entendeu? Eu demorei. Tipo, no primeiro mês, eu já deveria ter investido. Porque eu já a conhecia. Tanto que a minha primeira venda, o que que eu fiz? Eu peguei uma pessoa na cidade e falei pra ela assim, Olha, se você me divulgar e eu fizer vendas, eu te dou 100 reais. Olha aí pra pessoa assim. Na hora ela pegou, né? Não, ela comprou o curso de mim. Ela comprou o meu curso. Tipo assim. Ela falou assim, ah, mas eu estava vendo sobre e eu estava querendo adquirir o curso. Oh, que sorte, hein? Eu falei, então tá bom, minha primeira pessoa, né? Ah, então tá, né? Fiz aqui minha primeira venda. Foi a primeira venda, foi daí que tudo começou. Daí eu fiquei pensando, né? Eu demorei muito pra investir em influenciadores, sendo que a primeira venda foi sobre isso, entendeu? Por quê? Porque é difícil a gente sair daquela mentalidade, aquela segurança, né? A gente tem medo, a gente tem medo de investir, a gente tem medo... Tem tanta gente que tem medo de iniciar no mercado. Eu falo assim, gente, é uma coisa que não vai matar. É um conhecimento, né? De sair da rotina, né? Eu vejo que a pessoa tem muito medo, o que que é? É pirâmide. É. É golpe. É errado. É treta. É, eu pensei isso também. É só mais um vendedor de curso e tudo, né? É, isso mesmo. Quando eu fui iniciar, eu pensei, meu, será que é golpe essa bagaça? Por mais um golpe aqui de 300 reais, não é um golpe, né? Tipo, não é possível que, né? E pra pessoa que tá vendo a gente, que acha que é golpe, o que que você pode dizer? Que não é, né? Senão a gente estaria preso, né? Não tem nada a ver com golpe, nada a ver com pirâmide, porque a gente não ganha de terceiros. São coisas totalmente diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Igual, pirâmide é quando você ganha de terceiros. Tipo, ah, tem aquela pirâmide. Aqui não. Aqui eu vendi um curso de maternidade mesmo. Eu ganho a comissão da venda que eu faço, né? Não só curso. O pessoal vem com marketing de afiliado. Tem, ó, Amazon, tem o marketing de afiliado. Você pode vender todos os produtos da Amazon como afiliado. Tem uma empresa chamada Quinto Andar, de imóveis, que tá no Brasil inteiro. Tem também o mercado de afiliado. Então, praticamente tudo hoje... Eu não sei se vocês sabem o que que é o afiliado. É você se afiliar. Explica pra gente que não sabe. Talvez tem alguém aí que não saiba. Os afiliados são o seguinte. Você vai se afiliar àquele produto e vender aquele produto e ganhar a comissão em cima daquele produto. É simples, muito simples. Tem lá as plataformas. Você não precisa comprar o produto pra se afiliar a ele. Alguns produtos são abertos. Um exemplo, o seu próprio curso hoje, tá na Eduz ou na Hotmart? Tá onde? Na Eduz. Tá na Eduz. As pessoas fazem a conta na Eduz. Faz a conta na Eduz. Como é que chama o seu curso lá? Código Milionário. Procura lá o Código Milionário. Solicita a filiação. Isso. Você aprova. Hoje é automático. Hoje em dia, essa semana eu abri a filiação pra fazer um teste. Talvez o dia que você estiver vendo não esteja aberto. Mas eu abri pra fazer um teste lá, porque tinha muitas pessoas pedindo a filiação. Então, vamos ver. Aí que você vai lá, solicita a filiação, a pessoa vai ter um link. O link dela, ela vai lá em produtor, pega o link dela lá, do valor que ela quer vender e vende. Tem que saber vender, tá, gente? Não pode sair, tipo, ah, sair vendendo aí. Daí é considerado spam e vocês perdem o acesso. Então, tem que saber vender. Por isso a importância de você adquirir o treinamento. Porque quando você adquire o treinamento, você sabe quais são as técnicas de vendas que você vai usar. Você sabe conversar com as pessoas. Você sabe as estratégias. Você ensina tudo isso? Eu ensino tudo isso lá. Do zero, por exemplo. É, tudo que eu fiz. Tipo assim, como que eu fiz 60 mil em tráfego orgânico? Eu ensino todo passo a passo como que eu fiz. Como que eu passei a ter tantos resultados? Eu ensino todo passo a passo. O legal é isso. Tipo, pra eu virar produtora, foi uma construção ali. Tipo, não foi, ah, eu fiz 19 mil, virei produtora. Não, eu já fiz quase um milhão e virei produtora. Por quê? Porque eu sabia que aquele conteúdo ia agregar na vida das pessoas e eles começaram a pedir. Entendeu? Eles começaram, tipo, ah, Ket, lança seu produto, lança seu produto. Eu disse, então tá. Eu tinha pessoas que confiaram em mim e eu lancei o produto. E eu pensava assim, ah, uns mil que eu fizer no mês, porque eu como afiliada já tava fazendo mais de mil vendas, quase duas mil vendas no mês. Ah, uns mil, umas mil vendas aqui que eu fizer, tá bom. Nossa, a gente já tem quase 20 mil alunos. 20 mil? É. Nossa, é mais gente, hein, minha filha. Como é que você cuida de tudo, desse tanto de gente? A gente cuida, a gente cuida. Hoje, tô falando que você, quantos funcionaram hoje no time? Hoje, nós estamos em sete. No sete, cuidar desse tanto de afiliado divino? Isso, cuidando dos afiliados, cuidando do suporte, igual. Cada segunda, quarta e sexta, a gente faz, tipo, uma live de mentoria com eles, pra ajudar eles. Tem o grupo também, que eles podem tirar todas as dúvidas. Aí tem os que vendem, os que vendem, eles vão pra outro grupo, entendeu? Que a gente ajuda eles a potencializar mais ainda as vendas. Como eu fui afiliada por muito tempo, eu sei exatamente o que os afiliados querem, entendeu? Eu sei quais são as dores. Então, eu pegava e coloquei tudo isso. Eu falei, não, isso daqui vai ser meu treinamento top. Então, o seu diferencial do treinamento é esse, então, você dá mais atenção e carinho pra quem comprou o curso. Você não deixa a pessoa ali solta no mercado, né? Não, eu acho que a parte da psicologia ajudou bastante, né, nessa questão de ter empatia com a pessoa. Você já considera isso um diferencial? E qual o diferencial do seu treinamento pros demais do mercado? Eu acho que o diferencial, um outro diferencial é que eu, como produtora, tipo assim, o que está no meu treinamento é exatamente o que eu faço, entendeu? Tem muitos produtores que criam treinamentos copiando de outros. Eles nem colocam as estratégias em prática. Igual, no meu treinamento não tem meio marketing, porque eu não faço ainda. A partir do momento que eu começar a fazer e der resultado com aquilo, aí eu coloco, entendeu? Então, lá você colocou que você vive... Então, eu coloco o que eu vivo hoje ainda, entendeu? O que as estratégias que eu utilizo, que eu sei que funcionam pra mim, funcionam para os tops afiliados, funcionam para os outros alunos, eu coloquei lá pra eles também, pra todo mundo. Mas nesse um ano que você ficou com uma afiliada, você falou que o seu foco foi usar influência. Teve outra estratégia que você usou? Não. Somente influência? E como é que funciona com influência? Você ligou com oi, tudo bem? Igual você falou que você fez a Gabi Martins, você fez com ela, não fez? Fiz. Como é que foi? Você ligou lá, oi, Gabi, tudo bem? Eu fiz com a Gabi Martins, fiz com o Rodolfo do BBB, fiz... Nossa, fiz com... Lá no meu perfil, gente, tem um monte lá. Lá tem destaque influencers, parcerias, tem todos os que eu fiz. Aí, vamos supor, a pessoa que tá assistindo a gente, lá no seu curso, você ensina a fazer essa abordagem, né? Então, se for resumir hoje, você teve sucesso hoje no mercado digital, por causa dos influencers, então? E o que que é? É, aí, a minha autoridade cresceu tanto com influenciadores digitais, que outras pessoas, a gente passou a fazer outras estratégias, né? Que daí, igual, tem uma... Lá, tem uma estratégia, né? Que um influenciador digital... Uma vez eu vendi o Arthur Aguiar, uma vez eu vendi curso, né? Pedi pra ele me divulgar e ele fez a divulgação. E daí, eu fui pedir pra ele fazer de novo. Só que ele falou assim, não. Ele falou assim, eu quero que você me ensina, porque as pessoas me procuram demais. E eu quero entender como que funciona. Ele veio que me desafiou. Pertinho dele. Ele falou assim, eu desafio você vir aqui até São Paulo pra você me ensinar a ganhar dinheiro. Daí, eu te divulgo. É que você foi lá, né? É, lógico que eu fui, né? Não é boba? Não é boba? Então, bom, eu falei, eu quero ver. Ele me desafiou pra validar mesmo, entendeu? Tem tudo lá no meu perfil, inclusive. Aí, eu fui lá, expliquei pra ele, dei uma mentoria ali pra ele, tudo, como que funcionava. Ele começou a colocar em prática. Ganhou dinheiro com o mercado digital. E ele teve outra visão, porque muitas pessoas acham que marketing digital, não tem noção do que que é marketing digital, até os influenciadores pra divulgar. Tem pessoas que tem um certo preconceito sem nem saber o que que é. Na verdade, já tem um conceito formado sem nem saber o que que é, né? Como que funciona. E são apenas vendas online. É o que eu falo, nós estamos na era digital, na era da tecnologia. Entendeu? O mercado digital, ele é um mercado educacional online, que tá só iniciando. Eu vi um dado que 50% da população não tem internet ainda. Não tem internet. Gente, ganho dinheiro. Então, nós estamos só no começo, no começo, nesse mercado digital. Sim. Tem muita coisa pela frente, vale a pena começar. Vale a pena começar. E pra quem tá assistindo a gente, que tá com dificuldade no começo, não tá conseguindo vender, o que você pode falar? Eu falo pra pessoa assim, respeite o seu processo. Cada pessoa tem o seu tempo, entendeu? A minha vontade hoje era fazer milhão um mês. Todos os meses. Mas eu tenho que respeitar o meu processo. Eu estou indo atrás disso. Então, eu falo pras pessoas, o que que acontece aqui na internet é tudo muito rápido. A minha vida, tipo, em um ano, é como se eu tivesse vivido 10 anos da minha vida. Tudo mudou. Completamente. Só que eu respeitei esse processo. Foi, tipo assim, muita construção, né? Muita coisa que foi muito imediatista. Só que eu falo pras pessoas, não seja imediatista. Porque as pessoas entram achando que vai ganhar, tipo, 10 mil já. Achando que vai ganhar 20. Ah, eles falam assim, ah, se você fez, por que que eu não posso fazer? Você pode fazer. Só que até o psicológico, o que a pessoa está vivenciando naquele momento, pode afetar diretamente. Ansiedade. Ansiedade também. Ansiedade. Então, tipo assim, pode ser que dê muito certo. Pode ser que não dê tão certo assim. Pode ser que não dê certo. E tá tudo bem. Só que você precisa tentar, entendeu? Pra saber se é aquilo mesmo. Igual, as pessoas têm medo de iniciar, falam assim, ah, eu tenho medo porque é algo novo. E falam, vou com medo mesmo. Tipo eu. Nós, que estamos no mercado. Por mais que a gente já tenha resultado, a todo momento a gente fica com medo. A gente tem medo. Tipo assim... Todo mundo. É, igual agora. Eu tô com uma assessoria muito grande por trás de mim, pra fazer uma coisa diferenciada, inclusive com os influenciadores. Só que pra eu ter acesso a isso, eu tive muito medo. Porque será? Entendeu? Eu preciso tentar. Eu sempre fui assim, preciso tentar, né? Então, igual você. Quando você for iniciar. Você não sabia que ia explodir, ia ser o melhor do Brasil. Não, gente. Né? A gente achou que demorava muito tempo pra crescer, mas cresceu muito rápido. Mas cresceu muito rápido. Mas você tentou. Você falou assim, vou nessa. Não seja imediatista e respeite o seu processo. E vai dar certo. Tenha paciência. Não desista que vai dar certo. E vai pra cima então, né? Vai dar certo. E se você viu que não é pra você, tudo bem. Só não sai só falando mal. Porque o que acontece? Tem as pessoas que iniciam no mercado e não tem resultado. E sempre as pessoas querem arrumar um culpado. Né? Alguém tem que ser culpado daquele fracasso dele. Então não faça isso. É desculpa, é desculpa, né? É, desculpa. Assim, não faça isso. Não deu certo pra mim, tudo bem. Eu vou pra outra profissão. Tá tudo certo. Não queima. É. É igual eu na psicologia. Eu sou psicóloga, mas não atuo. Não deu certo. Entendeu? Se você fosse ao contrário, você poderia falar. Ah, psicóloga é ruim. Não, não é. Não, não é. É que ter a autorresponsabilidade, né? De que os resultados, principalmente, dependem de você, né? Não depende de mim. Tipo, não depende do curso. Depende da aplicação da pessoa. Entendi. Muita gente que comenta nos vídeos dos outros convidados e tudo, sempre querem saber, entender um pouco da história, igual a gente entendeu. E eles querem saber o real segredo de tudo, né? Igual você falou. Influência. E a constância. Sim. Muita constância. Tudo mais. Hoje em dia, as pessoas que compraram o seu treinamento, elas vão conseguir, obedecendo tudo, ter o mesmo resultado que você teve? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que, tipo assim, o que acontece? É normal do mercado acontecer isso. A pessoa passa a ter resultado, as pessoas começam a pedir pra ela virar produtora, né? Então, tem vários alunos que tiveram resultado e criaram o seu próprio produto. Entende? Isso é normal do mercado. É normal do mercado. Uma pessoa que tem bastante resultado, ela quer caminhar com as próprias pernas. Mas ela já tem, ela já sabe, ela vivenciou tudo o que aquele produtor fez. Então, ela sabe, ela teve na prática aquilo ali. Então, a partir do momento que ela tem um resultado alto, ela passa a ser produtor também, né? Entendi. Você tinha comentado sobre o livro, né? O livro não, A Lei de Atração. Uhum. Você viu no livro Segredo ou no filme? Ah, na vida. No Segredo, no filme, na vida. Na vida e tudo. Você acha legal, então, a gente praticar isso mesmo, de verdade? Mesmo. Mesmo. Porque, pelo que eu senti, deu muito certo pra você, né? Deu muito certo. Tem uma história, né? Quando eu tinha lá, meus 18 anos, meu primeiro carro, né? Tipo, ah, eu quero um Peugeot. Peugeot, mas aquele Peugeotzinho 207. Era o carro que ficava bonito. Bem feminino. É, bem feminino. Falei, não, eu quero um Peugeotzinho. E eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Não tenho, tipo... Não tem dinheiro. Primeira estagiária, entendeu? E daí, eu trabalhava como secretária no escritório de advocacia. E eu saí desse escritório. O que que eu fiz? Comprei meu Peugeot. Comprei. Falei, eu vou comprar esse benditinho aqui. Comprei. E daí, o que que eu falava depois, né? Falei assim, ah, beleza, é carro. É carro. Aí, depois, eu falava assim, não. Quando o meu próximo carro vai ser o Mini Cooper. E tô com o meu Mini Cooper até hoje, né? Que eu comprei. Depois que eu iniciei no mercado digital, eu comprei a vista, bonitinho lá, tá lá. Então, mais uma dica. Mais uma dica. Pratique a lei de tração. E o próximo vai ser uma Porsche. Ó, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. É. Ditor, coloca aí o link. Tem um livro, a gente vai deixar aqui na descrição. Do Segredo, pra você praticar sobre a lei de tração. Eu, pessoal meu, já pratico isso há muito tempo. Eu tenho um link com o projeto já em Word, pra você colocar as fotos que você quer. Vou deixar aí também, pra você poder baixar e criar seu projeto de vida. Uma coisa que eu acho bem legal também, que eu fiz no início, é... Quando eu iniciei no mercado, eu mandei um e-mail pra eu mesma, né? Peguei e mandei um e-mail, tipo assim... Pra Cat do Futuro? Pra Cat do Futuro. Aham. Tá lá, tem que procurar ele pra ver como que era. Isso é legal de fazer. Quais eram os planos, o que que eu queria. As metas, os objetivos. As metas, os objetivos. E com um ano depois, você voltar lá pra ver o que que é. Então é isso aí. O que que deu. Hoje, então, lançou, tem quatro meses o seu treinamento. Isso. Tem quatro meses. Ensina as pessoas a iniciarem no mercado. E qual que é a sua meta pro ano agora? Quantos milhões? Até esse ano? Até cada um ano. Falta só quatro meses, né? Falta só quatro meses. Quatro, quatro, três meses, hein? No mínimo, um milhão aí. No mínimo. No mínimo, um milhão? No mínimo. Teve uma outra... A gente gravou um outro podcast recente. A mulher comentou no vídeo. Ela comentou que nem ela tá acreditando nela. Dizendo que ela tá sentindo um pouco de, assim, preconceito. Pra ser mulher, de tá fazendo marketing digital. O que 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 você pode falar pra essa mulherada aí do mercado? Que tá começando e tá sentindo mal, assim... Não tá achando que é só homem que tá no mercado. O que 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 acontece? Igual, eu participo, né? De um dos maiores masterminds do Brasil, hoje em dia, né? Que é o Gold Age do Thiago Finch. Ah, é. Do Thiago Finch. Vai ter até o encontro agora, né? Aham. E eu participo. E lá tem, eu acho que uns 50 e... Quase 60 homens e três mulheres só. Nossa! Eu e mais duas, né? Então, eu falo... Muito o que eu falo... Mulher tá conquistando seu espaço. E tem que... Infelizmente, algumas mulheres criticam outras mulheres. E eu falo que isso é super errado. As mulheres têm que se juntar, se unir mesmo e mostrar que também podem. Entendeu? Então, você que está perdida, pode me chamar pra conversar comigo. Porque eu ajudo muito. Eu vejo que é uma mulher que tem potencial e que quer alavancar mais ainda. Eu pego e ajudo essa pessoa. Eu falo, não. Vamos que vai dar certo. Se eu conseguir, você também pode. Eu sou mãe. Tenho uma filhinha aí. Viajo bastante a trabalho. E construí tudo sozinha. O que eu fiz foi tudo sozinha. E, hoje em dia, ajudo outras pessoas também. As maiores pessoas no meu mercado são... No meu produto são mulheres. Meu público é maior, feminino. Então, eu ajudo essas mulheres aí pra poder potencializar mais elas ainda. E acreditar em si, né? Porque, infelizmente, ainda nós vivemos num mundo que é um pouco, assim, machista, né? Porque os homens têm lá... O homem pode ganhar mais, tudo mais. E as mulheres no mercado digital, agora, eu vejo que estão crescendo muito. Estão ganhando realmente o espaço, né? E a gente tem que se unir. Então, a dica é essa aí. Procure ela no Instagram, que ela vai te ajudar lá e tudo mais. Mas é isso aí, galera. E pra você que quer iniciar no mercado, o link do treinamento da Cat está na descrição. Vai lá. Ela vai dar um desconto pro pessoal do YouTube. Sim, eu vou. Qual que vai ser o desconto? Olha, o valor do treinamento hoje, ele é R$497,00. Mas, eu vou fazer ele por R$297,00. Então, é isso aí. Já vai ter um mega desconto aí pra galera desse vídeo. Está aí na descrição. Vai lá. E também, pra todo mundo que printar a gente, nesse momento aqui, eu vou fazer uma pose legal. A gente vai tentar repostar todo mundo lá, beleza? Tamo junto. É isso aí. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários, que eu vou tentar entrar em contato. Uma dica de melhoria, dica de qualquer coisa, escreva também aí. Tamo junto demais. É isso aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.